Quarta-feira chegou e chegou com mais uma atualização já programada nos spoilers que eu passei para vocês, praticamente todos foram confirmados aqui, então vamos verificar o que chegou hoje e dar aquelas dicas pontuais também referente a cada novidade. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Senkseya Awake, então bora lá! Rasga de Touro é o banner oficial da semana, ele não vai entrar na pool de vocações e estará disponível a partir das 10 da manhã, beleza? É um personagem que não foi muito banquista aí pela comunidade, reflexo do seu kit bem problemático de poder causar dano e não causar um dano tão grande assim, aplica escudo, mas o escudo não é tão interessante igual a uma marechal, igual a um shiryu divino, por ser uma unidade nova deveria entregar mais, porém agora estamos aguardando o seu Despertada Armadora, né? Que deve chegar aí em 2025, vulgo o ano que vem, mas aí pra quem quiser completar, pegar uns fragmentos dele pra adicionar o personagem aí no cótice e valorizar os templos, tá aí a disposição. Teremos o dragão furtivo, né? Ao contrário aí do que eu disse, né? Nos spoilers que poderia vir uma skin nova, infelizmente não veio a skin da Artemis, veio a skin do Shiryu. É a segunda vez que ele vem, se eu não me engano, mas aí a da skin flip vai vir a skin do Shiryu, que é uma skin particularmente que eu acho bem estilosa, né? Não tenho, não tenho, tenho que me contentar com ele de piloto. Temos aqui o registro do Santuário e também o Despertada Armadora do Albafka, agora sim, com seus eventos de restituição dos baús flops. Então, bora conferir o que chegou a mais? No mercado, não vi nem uma promoçãozinha bacana assim, page win, né? Pra quem for pegar, principalmente os de um doleta, hippie demais. Hoje, a partir de meio dia também, estará disponível a troca aqui, né? Pra você pegar a Pandora e a sua skin também e verificar a próxima rotação que teremos. Então, hoje, a partir de meio dia, caso você esteja vendo, já tá aqui disponível a Pandora e também os fragmentos de livros azuis, tá? Então, entrando aqui no Campeonato de Cavaleiros, hoje é o último dia pra gente pegar aqui gratuitamente os livros e os fragmentos. Não esqueça de fazer aqui o Campeonato de Cavaleiros também, beleza? E quem classificar, vai poder jogar aí quinta e sexta-feira e pegar mais recompensas também. Registro do Santuário já tá aqui também disponível. Lembrando que toda quinta-feira, vulgo o segundo dia, tem uma missão que é Invocação do Zodíaco, né? Que é só você chegar aqui e fazer sua invocação na gema avançada flopada, que não está no banner. Gasta apenas uma gema pra completar a missão, já que essa gema aqui, ela é flopada e não vem aí o personagem do banner, ok? Não temos a restituição da manutenção, porque não teve manutenção hoje. E bora agora no Festa do Castelo conferir os eventos. Então, os eventos que nós vamos ter aqui é a skinflip, vamos tentar a minha sorte. Vamos lá, vamos lá. Eu nunca consegui uma skinflip aqui. Só uma curiosidade aí pra vocês. Então, continua aqui, a aura do submundo, beleza? Os cosmos que eles vão dar aqui é o Galhos, Terço e Folha de Jade. Então, se vocês têm interesse em algum desses três cosmos aqui, vocês podem gastar aqui, que vai vir muito mais cosmos que você quer, né? Porque só são apenas três opções. Ao contrário do Altar, que vem quase o código inteiro de, como é que fala? De cosmos, né? Então, é mais pra centralizar a sua aquisição, caso você tenha interesse em algum daqueles três. Então, temos aqui o baú flopado, né? De restituição do Albáfrica. Sempre fica aquela dica, abre sempre a cada três pra você pegar a restituição, né? Que é pegar um baú comum e dois Oricálculos Divinos também. Então, fica ligado nisso. Então, abre aí, se você logar todo dia, sexta-feira e segunda-feira, você vai ter três aí cada dia. Tendo aí essa restituição, que no caso aqui é mais pra gerar poeira mesmo pra sua conta. E também abre três baús raros pra você pegar aquele... Essa outra restituição, que é um Oricálculo Divino e um Acelerador de CR. Recrutamento de camaradas ainda continua para a sua segunda semana, beleza? Continuando, temos a recarga contínua, né? Não tá muito bem vista, porque é o Raso de Toro, é retorno, não é um custo-benefício tão interessante assim. Ainda mais que a gente tem um registro de santuário, que tem um dos melhores custo-benefício para a Patreon adquirir livros azuis. Emporre das gemas, pra quem quiser gastar gemas aqui, fica aí a seu critério. Ou vocês podem guardar meu vídeo no fim de semana de spoilers e verificar se o próximo banner, que possivelmente não será o Elcid, né? Se ele te agradar, você poderá colocar aí no fim de semana para o próximo, tá? Caso você não dê tira aí no Raso de Toro. Tirando isso, não temos nenhuma novidade, ainda uma amizade mole a Toro aqui, que a gente só precisa pra fechar o treinamento. Que não temos o treinamento. E o baú flopado, que são de 30 gemas, um custo-benefício horrível. Olha a diferença, 30 gemas quando é lançado, só que esse aqui é de peça garantida, mas não é de peça selecionável, tá? Esse aqui garante, você terá uma peça do Abafka, mas não é uma peça selecionável, então pode vir várias vezes a peça que você não quer. E é isso, esse aqui é o baú flopado, né? Que vem em classe A e B, o de 6 geminhas. Venda especial, pra quem é peitinho, aqui é onde que dá pra pegar mais coisas lá do skinflip, tem mais esses benefícios aqui, onde tem um livro azul também. É fragmento, né? Pura olho pra caramba. Continuando, temos aqui a restituição do Hazard, válido a partir das 10 da manhã, que é quando o Banner entra. Restituição e mais missões extras, e acabou. Uma semana bem fraquinha, né? Ainda mais que a gente teve uma semana aí, que foi até interessante semana passada, graças à inspeguição do Santuário também. Hoje eu tentei abrir o meu servidor chinês, e ele não está abrindo, né? Porque eu queria verificar se o Alone, ele foi acrescentado lá no servidor chinês. Caso eu consiga logar e ele esteja lançado, eu vou trazer aí também as minhas primeiras impressões ainda hoje do Alone. Caso ele não tenha chegado lá e eu não tenha conseguido, né? Aí vamos ter que aguardar ele chegar e eu conseguir logar no servidor chinês, beleza? Mas tá essa expectativa aí do Alone, tá certo? O fim de semana eu postei pra vocês, referente ao Carja, né? Que ele vai ser o próximo CR, e deve chegar daqui 3 a 4 semanas no servidor global. Então não esqueça de já adiantar o auxílio da Legião pra quem ainda não tem os 40 fragmentos, ou farmar a sua amizade. Então é muito importante que você faça isso, para que você tenha aí os 40 fragmentos e desperte ele pra adquirir os bônus dele também. Outro detalhe, ele tem um personagem aparentemente que vai ficar jogável, mas ele vai precisar de um investimento alto aí pra ele ser jogado, né? Mas independente disso também, outro detalhe que o Carja, ele vai receber a qualquer momento o seu mangá. Então fica aquela coisa que ele vai receber a sua primeira skin, né? Já saiu aí semana passada a sua skin, ele vai receber a qualquer momento o seu mangá e o seu CR. Ele vai aumentar muito, muito o dano dele. E a gente sabe que o Carja, se ele der um hit kill, fica perigoso porque ele dá um combo de hit kill cabuloso também. Então o Carja, ele é uma unidade que eu tenho expectativa que ele possa aparecer aí oportunamente no game. Vai se tornar um personagem bem perigoso em campo, principalmente pra evitar aquelas builds que não tem muitas proteções. Ele ficando um personagem bem mais rápido. Eu curti a vibe do Carja e eu estou bem animado em despertar ele, pelo menos pra testar. O único problema é que como ele é personagem físico, você tem que dar uma melhorada no seu crítico pra ele ser um personagem que vai acreditar melhor também. Ele na build de sangramento também tá bem interessante por ele ficar ganhando a velocidade. Mesmo ele sentar na build de cósmico, ele ainda vai aumentar a sua velocidade, fazendo com que ele tenha um combo absurdo com o Dooku Divino na build de sangramento. Assim, dando pra vencer na rodada 2 até na rodada 3. Se o inimigo não parar o Dooku Divino e o Carja com o duplo turno, é muito sangramento. E eu acredito que o Carja, embora ele não parecesse tão destruidor, ele pode ser um personagem muito forte, principalmente para builds retranca, build defensivo. Que a gente sabe que build de sangramento tem muita força contra build retranca e tal. Banil Thanatos, né? Faça favor, Banil Thanatos. Aí as coisas podem ficar bem melhor aí por uma build de sangramento com o Carja. Porque ele tá ficando muito mais fácil encher as suas barras, tanto a centelha, que agora é azul e no amarelo a mais, quanto a vermelha também. Então, estou muito hypado. Eu que gosto de utilizar a build de sangramento, estou muito hypado com o Carja pra usar. Pra ver se eu consigo ter umas taxas de vitória ainda mais interessantes. E também vamos ver como que vai ser a build de centelha, que tem um problema dos cosmos e colocar um crítico mais relevante pra ficar OP. Mas é isso, galera. É referente a novidades. Por enquanto, são essas, né? O Elcid também, temos que aguardar ele. Ele deve chegar daqui três semanas nos duelos sagrados. Mas pra quem viu aí o Jamiel chinês que eu postei no fim de semana, ele também é uma unidade que tá muito benquista lá. E pra quem ainda não tem uns cinco personagens OP, DPS, é um Thanatos, é um Kannon, é um Aphrodite Divino, né? Bem upado. O Elcid vai ser uma alternativa aí também. E também fica aquela expectativa que o próximo CR possa ser o Sukio, né? Então, a adição de DPS vai ser muito alta aí para o mês que vem. Contando com o Alune, só que o Alune possivelmente vai ser Pachuin ou pra quem já separou aí umas 80 pedras oniscientes ou mais, né? O Alune deve chegar mês que vem aqui no servidor global. Fechou? E tudo é isso, galera. No momento, foram essas as novidades de hoje. E a preparação para as futuras novidades que a gente vai ter aqui no servidor global. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri